Meu caro amigo caranguejo, cá estou eu para fazer a verificação em relação ao eclipse lunar total que vai acontecer no próximo dia 27 de julho e que para ti vai calhar na área dos investimentos. Sim, vamos falar aqui de finanças na tua vida. Convido-te para assistires à aula aberta online que eu vou dar na próxima sexta-feira, 27 de julho, às 21h30, hora de Portugal. Será live no meu canal do YouTube e também na minha página do Facebook. Encontras mais informações na descrição deste vídeo. Conto contigo. Ora bem, vamos então por partes. Na tua área dos investimentos, e atenção porque eu não estou só a falar em dinheiro, estou a falar em investir, por exemplo, também o teu tempo, as tuas qualidades, a tua energia. Portanto, sempre que tu fazes transformações fora de ti, normalmente tu tens os pensamentos assim muito à frente. Tu és muito vanguardista, tens umas ideias assim que ainda ninguém teve e normalmente essas tuas ideias futuristas e vanguardistas incluem o grupo, a equipa, a comunidade, ok? E isto, se tu já tens alguma idade, já reparaste que não funciona muito bem, porque estás lá tu, no barco, a dizer a toda a gente pessoal, vamos remar para aquele lado, opa, vou-te nessa. E começas a remar e passado um bocado olhas para o lado e pensas tipo, olha, sou só eu que estou a remar, mas ninguém está a remar, como é que é possível, ok? Parece que toda a gente fica parada, ok? E porquê que isto acontece? Porque tu ainda não te apercebeste que tu és diferente, és original, és futurista, és vanguardista, ok? E eles não são. Não quer dizer que eles sejam menos do que tu, eles têm outras capacidades que se calhar tu não tens, mas a situação do ir em frente é tua, ok? A situação das ideias diferentes e originais e vanguardistas e futuristas e tal é tua, ok? Então tu tens que te valorizar, tu tens que entender que tu és o farol na vida das outras pessoas. E sempre que tu fazes um investimento, tu tens que fazer este investimento por ti, para ti. Pensa mais eu, ser um bocadinho mais egoísta, ok? E pensa, se funcionar comigo, também vai funcionar com toda a gente, ok? E quando tu mostras que é possível, quando tu és o sol que brilhas lá em cima no céu e as pessoas olham para ti e veem, ah, ele funcionou, por aí ele funcionou, então também pode funcionar para mim. E eles vão e vão atrás de ti e fazem, ok? Mas enquanto tu insistires em que somos todos uma equipe e vamos todos ao mesmo tempo, porque formos todos juntos, os teus investimentos não vão para a frente, ok? Não vão ter resultado. Tu vais ter que brilhar, tu vais ter que ser o farol da vida dos outros, porque tu tens esse brilho, ok? Tu tens esta capacidade de visionar e de futurista, ok? Mas primeiro tu precisas de assumir esse potencial. Enquanto tu não o fizeres, tu vais continuar a ter sempre os mesmos resultados. E esta lua cheia, que é o eclipse lunar total, vai-te trazer experiências, principalmente em termos materiais, financeiros da tua vida, que te vão mostrar exatamente isso. E ou tu estás no lado positivo, aproveitas, valorizas-te e mostras-te ao mundo e brilhas e o pessoal vai todo atrás, ou tu continuas na caldo, ah, e por equipa e vamos lá todos e tal. E provavelmente as situações não serão assim tão positivas quanto isso, ok? E provavelmente o teu bolso vai se sentir também em relação à questão. Ok? Repara, repara uma coisa também muito interessante. E agora por menor, que é assim, porque tu na área dos investimentos, quando pões em movimentação, seja dinheiro, tempo, qualidade, seja o que for, és muito mais a equipa e o grupo e assim, tu acabas por não ter tantos resultados em termos financeiros como tu gostarias e a tua área financeira acaba por se tornar, ou seja, os teus valores parados, acaba por se tornar um bocado mais pobre, ok? E tu não consegues pôr a tua criatividade, a fantástica criatividade que tu tens em prática, então tu acabas por não receber aquilo que tu mereces receber, não ter aquilo que tu mereces ter. Então é preciso isto, brilha por ti, ok? Mostra o teu brilho, põe cá para fora o teu potencial e acredita em ti. Em vez de estás nos dramas financeiros que a coisa não funciona, não, para com o drama, toca a pôr a mão em prática, põe a tua originalidade cá para fora, mostra a tua criatividade e tu vais ver como o sucesso é garantido para ti, ok? Portanto, fica atente nesta lua cheia, nesta eclipse lunar, porque alguma coisa muito interessante pode acontecer aqui em termos financeiros para ti e tu podes aproveitar esta oportunidade para conseguir estar muito mais a viver em abundância, ok? Fez sentido para ti esta explicação? Maravilhoso! Não te esqueças de subscrever o canal se ainda não o fizeste, clicar no like porque este vídeo precisa de muitos likes, obviamente, não é? E não te esqueças também de carregar no sininho para continuares a receber todos os vídeos que eu faço, ok? Partilha com os teus amigos porque se fez a diferença para ti, também vai fazer a diferença para eles. Enquanto tu então no próximo vídeo, beijinhos e abraços e até lá! Tchau! 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 Tchau!